Desde o último vídeo, tudo piorou drasticamente. Pra você que não tá ligado, recentemente a gente desceu numa fortaleza Warden. O que eu não sabia é que lá, bem no seu centro, tinha um vírus. Um vírus que estava adormecido há anos. E só ele ter chegado lá, ele começou a se espalhar. Essa é apenas uma parte do mundo. Se eu venho aqui do lado da minha casa, tem esta área aqui que o Skook está se espalhando. E temos também esta outra. Que além de ser maior, ela está se espalhando cada vez mais. E assim, não tá espalhando pouco não. Olha só esta caverna, como ela tá sendo consumida aos poucos. O problema é, eu já pesquisei tudo que dava sobre essa infecção. E enquanto o Skook não criar nenhum nódulo de vida, eu literalmente não tenho como salvar o servidor. Ah, e cada vez mais tá nascendo deles. Cada vez mais monstros de Skook. E pra piorar, como vocês ouviram no barulho, se a gente derrota os mobs, ele usa isso pra se espalhar ainda mais. O que eu preciso pra poder tentar salvar essa cidade, é usar esse olho da pureza. Porém, ele só vai ser ativado assim que o coração desse Skook começar a ficar mais forte e maior. E o sinal que isso aconteceu é quando eu conseguir usar esse olho aqui. Nossa, ele tá se espalhando, é como se estivesse me seguindo, olha isso. Eu tenho o sentimento que conforme o nódulo do Skook nasça e fique mais forte, ele vai nascer nessa área. Então eu tô tentando ficar por aqui. Até pelo fato daqui ser um pouco mais longe da cidade e eu querer que lá não seja carregado. Não sei se muda alguma coisa, mas... Dando uma olhada no mapa, a gente consegue ver toda essa área que já foi consumida. Olha aqui, vai chegar na minha base nada assim logo. Bom, enquanto ele não se espalha totalmente e não evolui no nível que a gente precisa, eu sei o que fazer. Vou pegar todo esse ouro e eu vou pro Nether. Eu descobri que um bloco muito importante pra salvação e proteção da cidade vai ser a obsidiana chorona. Então eu queria tentar conseguir um pouco. O único problema da obsidiana chorona é que eu acredito que não tem como craftar ela, só tem como achar ela por aí. Bom, na minha situação atual, eu não tenho escolha fora procurar. Tô fazendo troca com alguns piglins e enquanto isso acontece, eu queria aproveitar pra pedir pra vocês deixarem um gostei no vídeo. Pra quem não sabe, agora essa semana tá saindo vídeo dia sim, dia não, no canal, porque eu tô viajando. Então se quiser me seguir lá no Instagram pra acompanhar um pouco mais a minha viagem, vocês são muito bem-vindos. Mas assim que eu voltar na viagem, eu já volto a postar vídeo todo dia, beleza? Bom, pega, pega, pega. Agora eu preciso torcer pra que tudo dê certo aqui, né? Pois não sei vocês, mas eu considero que a gente tá num baita de um problema. Pelo menos a infecção não vem aqui pro Nether, né? Senão ia piorar tudo. Eu acho que logo vai acabar o ouro já. Alguns já não tão pegando ouro, acho que foi. Ó, aquele phantom tá maior do que o normal. Tá, eu tenho bastante obsidiana chorona aqui, eu tô pegando aqui do baú, e eu tenho 11 das normais. Mas o que muitos não sabem é que tem uma maneira de eu pegar a obsidiana normal e transformar ela na chorona. Que é só jogar fogo azul nela. Boa, foi. Pra quem não tá ligado da obsidiana chorona, ela funciona da seguinte forma. Pegando uma obsidiana chorona e deixando do lado do monstro, ela vai ficar infestada. Que vai virar este item, que misturando com várias essências da pureza, nós vamos poder fazer um purificador depois. E eu acho que é ele que vai salvar a gente. E pra infectar uma obsidiana, na real, é bem fácil. Primeiro, deixa eu quebrar essas coisas aqui. Dá licença. Ah, não funcionou. A gente vem perto disso daqui e coloca a obsidiana. Bom, as obsidianas já foram infectadas. Bem rápido, né? Creio eu que no futuro a gente vai ter que fazer muitas dessas. Que efeito que é esse? Mudou algo, será? Uma coisa que eu notei é que a poção de purificação agora não tá durando mais nada. Antes durava muito. Será que o Skulk tá mais forte? Eu tô com palpite de que quanto mais monstro a gente derrotar, mais massa vai ser gerada pro Skulk. E, portanto, mais forte ele vai ficar. Quem sabe isso dê força pra ele ter um nódulo que ele tanto quer? Olha, mais phantoms. Vamos atacar ele. Eu não sei se isso é bom ou ruim, mas... Eu sinto que tá se espalhando mais rápido. Ó, bem ali. Tá vendo isso? Olha como tá indo mais rápido. É questão de segundos até aquela parte se conectar com essa e se conectar com essa. Olha! Olha como tá rápido! Ai, não. Isso é um problema. Isso é bom! Em algum lugar nasceu o Skulk Node. Nossa, a gente precisa... Você não tem ideia. Isso é a solução pra tudo. Cadê? 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 Ali! Oh-oh. Oh-oh. Certo. Eu tô me aproximando. Eu tô vendo o Skulk se espalhando. Olha isso! Oh-oh. Tá, é arriscado, mas eu vou colocar meu capacete. Com meu capacete eu vou conseguir enxergar aqui. Tá. Primeiro eu vou derrotar esses mobs aqui. E eu vou quebrar aqui. Eu quero ver o que tem aqui dentro. Tá muito lento. Pera! Pera! Tá quebrando? Tá. Demora, mas tá quebrando. Nossa, agora fica esse barulho. Eu não sei se tá espalhando o Skulk. Ah, cara. Tá de brincadeira comigo. Vocês viram isso? Ele cresceu mais enquanto tava quebrando. É, ele tá crescendo ainda. Acho que ele não tá completo. Ai. Isso aqui só tá piorando. Eu não sei se ele vai crescer mais. Se passou... Eu acho que uns 30 minutos. Muitas árvores estão sumindo. Isso aqui não para de crescer. Ué? Ah, certo. Esse bloco aqui de proteção ele é fácil de quebrar. Mas o outro não. Em compensação, nasceu o que a gente queria. Finalmente, Skulk Living Rock. Com essa simples pedra que tá crescendo até que rápido, honestamente. A gente finalmente vai poder trabalhar na segurança e purificação de tudo. E junto com isso também, ela dropa calcita. Que logo vai dar pra fazer um purificador também. Nossa, vocês viram como se consumiu tão rápido aqui? Bom, eu peguei tudo. Tomara que renasça. Ao menos aqui tem outro. Calma, 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 calma. Eu só não posso perder o controle. Enquanto eu conseguir fazer tudo aqui, com calma vai dar certo. Pode ser loucura na minha cabeça, mas eu acredito que tá renascendo os blocos. Bom, a melhor forma de saber é olhando ali, onde tinha um agora... É, tá bom. Os blocos renascem então. Isso é muito bom. Isso aqui. Ah, é um pilar de Living Rock? Ah, pega tudo, pega tudo, pega tudo, pega tudo, pega tudo. Esse nódulo é o que a gente vai ter que destruir pra poder liberar a infecção. Mas eu acho que ainda não tem como. Porém... Ah, deixa eu sair daqui. Vai! Purificação. Porém, tem algo que a gente consegue fazer agora. Finalmente que a gente tem a Living Rock. A gente vai pegar todos esses ouros que a gente tem. Fazer tudo virar maçã pra virar mais shard. Primeiro de tudo, vamos pegar essas obsidianas infestadas. Fazer dois desses daqui. E eu quero fazer uma alma chorante virar uma alma pura. Quero fazer dois purificadores. E o máximo dessa pedra que eu puder. Pronto. Primeiro purificador, eu vou deixar aqui na minha base. E os outros três que eu tenho, eu já sei o que eu vou fazer com eles. De todos os lugares da cidade, o mais próximo de correr perigo é a base da Sinks. E eu acho que mais importante do que proteger a minha base, é proteger a base de todo mundo. Quero deixar um aqui, porque ela tem vários animais aqui perto. Como vocês podem ver, o Skook tá bem perto. Então, um vai ficar aqui e o outro bem aqui. Agora, entra o bloco de infestação. Esse bloco funciona da seguinte forma. Aonde eu colocar ele, o Skook não se expande. Por exemplo, se eu colocar um bem aqui, ele vai crescer em tudo, menos a volta desse bloco. Ah, isso foi uma boa prova. E só de quebrar ele já nasceu. Então agora, a gente vai proteger a base de todo mundo. O primeiro passo vai ser proteger a base do pessoal. As mais próximas é a minha e a da Sinks. Então, depois da dela, eu vou fazer a minha. E depois eu quero fazer uma barricada, pra o Skook não espalhar pra aquele lado. Eu também queria muito conseguir fazer mais purificadores, pra poder colocar em todos os lugares. Olha ele se espalhando ali embaixo. Por isso que vai ser importante a gente proteger todos os lados. A primeira base se foi. Vamos aproveitar que sobrou bastante bloco. E também vou proteger a minha. Até porque, como vocês viram naquela hora, tava literalmente nascendo aqui. Certo. Creio eu que minha base esteja segura também. O meu próximo plano agora é interligar a base da Sinks e a minha pra não espalhar pra lá. Pronto. Com certeza de lá pra cá não passa. O meu próximo plano é vir perto dessas áreas infectadas. Primeiro de tudo, deixa eu limpar eu, né? O que eu quero fazer aqui é literalmente infectar todas as obsidianas. Pois assim que todas elas estiverem infectadas, nós vamos poder fazer purificadores. Não um, nem dois, mas sim vários. Ó, ali já tá indo. Tá, deixei um pouco pra longe agora. Taca uma poção em mim. E agora eu vou aproveitar um pouco da minha pureza nesse momento e esperar todas essas obsidianas ficarem infectadas. E a parte boa é que agora que tem a muralha, não tem perigo de passar pra lá. Eu espero. Deixa eu até ficar mais pra cá, né? Pra segurança. É descoberta insana. Os mobs atacam o purificador. Então eu tive que defender esse daqui agora há pouco. Acho que é algo interessante de se saber e se tomar cuidado. De qualquer forma, todas que estão aqui já viraram obsidianas dessa infestada. Exceto o fato de que eu descobri que eu tinha três no meu inventário, então deixa eu colocá-las aqui, né? Já o próximo passo agora é simplesmente quebrar tudo. E além disso, eu tenho que passar em todas essas colmeias aqui também e ir pegando essas resinas que elas geram. Pois pra fazer o purificador, ainda usa resina. Vou colocar uma poção dessas aqui no meu pé. Só pra eu parar de tomar dano enquanto quebrou tudo aqui, né? Tranquilinho. E até aproveitando que passou bastante tempo, eu vim ver como que tava o núcleo. Esse dia tava seguro, como ele tava pra uma possível destruição dele ou limpeza de tudo. Ah não, aqui fica escuro, né? Calma, pega o capacete. Bom, o que temos aqui são alguns pilares e o núcleo, né? Vamos vir aqui em cima e ver como que tá a situação. Ele até tá quebrando, mas demora muito. Que por favor, não seja maciço. Ah não, tem mais bloco aqui, será? Eu tenho uma ideia. E acho que a minha ideia pode ser boa. Mas antes, por segurança, eu vou correr muito e vou ficar colhendo as colmeias. Onde eu tô? Tá, me perdi, calma. Tá, nossa base é pra lá e aqui é a área que tá o módulo. Como não tem nenhuma parte da cidade que o Skook se expandiu, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou vir bem nessas partes aqui que são as quininhas e a gente vai circular todo o Skook. Assim ele não espalha. E nessa partinha que ele espalhou, eu vou limpar. Por agora, esse é meu plano. Como a gente, por enquanto, ainda não tem como eliminar essa infecção, a gente deixa a cidade segura. E foi. Aí agora o nosso trabalho fica resumido em ficar, usar a tesoura pra ficar coletando resinas e coletar muita livre rock. E só pra caso alguém ainda não tenha entendido como funciona, eu vou estar traindo esse creeper aqui pra vocês verem como funciona bem aqui. Ó, ele vai explodir e teoricamente tudo tem que se espalhar, né? E se espalha, exceto a volta da área protegida. No caso aqui quebrou porque eu que bati, aqui ele quebra com tapa. Mas é com isso que a gente vai proteger tudo. De qualquer forma, a muralha tá feita. Agora o nosso problema tá bem ali.